Minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez com o nosso amiguinho Miguel Miguelzinho Eu tô gravando esse vídeo aí meus amigos Pra desejar uma ótima semana a cada um de vocês, viu? Que são inscritos no nosso canal aí Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês Eu desejo uma semana muito maravilhosa Pra vocês, ó Miguelzinho aí meus amigos, ó Agradeço muito o apoio, o carinho de cada um de vocês aí Nossos amigos do canal, viu? E quero convidar cada um de vocês ainda que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E tá deixando um joinha pra gente, tá? Pra tá ajudando o canal da gente, meus queridos amigos Que juntos nós somos todos mais fortes, viu? Aí tá o nosso nenenzinho aqui, o Miguel Aqui tá o Bob ali, ó A Sofia Tá aí o Bob Feoso Só brincando aí, Sofia Olha aí meus amigos Aqui tá a Laurinha aqui E aqui tá o Miguelinho aí, ó O Miguelzinho aí, gente Nossa bonitinho Miguelzinho E é isso aí meus amigos Gente, eu gravei esse vídeo aí só pra desejar uma ótima semana a cada um de vocês, viu? E eu pedi que tudo de bom aconteça na vida de cada um de vocês Que Deus abençoe Dê muita saúde, muita paz E muitos anos de vida pra cada um de vocês, tá bom? Eu tô aqui com o nosso Nosso bebezinho Miguelinho E olha como é que tá o tempo aí no Goiás aqui, meus amigos, ó Olha aí pra vocês verem como é que tá o tempo aqui Aí tem que ir bonitinho, Miguelzinho Aí tem só eu nos cachorrinhos brincar aí, ó Tá olhando a Laurinha Aí o Bob aí, feoso Aí como é que tá o tempo aí, meus amigos, aqui no Goiás, ó Um solzinho bacana E é isso aí, meus amigos, tá a nossa tarrafa aqui, ó Em breve eu vou tá fazendo uma pescaria bacana aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom? E é isso aí, meus amigos, é só um vídeo Só pra desejar uma ótima semana a cada um de vocês, tá bom? E que Deus abençoe, dê muita paz, muita saúde a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado por tá fazendo parte aí de nossa família, meus amigos Esse é o nosso canal, né, Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui!